Olá, meu povo lindo, povo criativo, tudo bem com vocês? Eu sou a artesaneta Pinheiro e você está no canal de Arte em Arte. Hoje nós vamos apresentar aqui uma arte que é como você preparar uma base para fazer um porta-chave. Eu tenho aqui essas madeiras que a gente compra, né, olha, mas eu faço também com as recicláveis, as madeiras recicláveis que a gente encontra, né, muitas vezes retalho de guarda-roupa, retalho de cômoda, que às vezes está em perfeito estado e a madeira e a madeira ainda está boa, a gente reaproveita também. Então, aqui é como eu faço, quero dar dica hoje de como eu cobro essas bases para estar, né, fazendo aqui em cima a minha decoração e transformando em porta-chave. Eu faço ele com juta crua, cobro ele com a juta crua, cobro com algodão cru, olha, algodãozinho cru, lona crua também serve e faço também com papel, olha, pode ser feito também com papel. Esse papel daqui de cima é papel de pão, olha, esse relevo aqui é tudo papel de pão. E a base aqui foi coberta com um jornal, olha, eu vou até mostrar aqui do outro lado para vocês, olha aí, ó, tem até as letrinhas, né, jornal. Essa parte aqui depois eu pinto ela, eu gosto de pintar de preto, que aí fica um acabamento bem bonito. Aí, aqui, eu, que já tá o lugar de eu pôr os ganchos, dois, né, para pendurar a porta-chave, olha, eu ponho um aqui em cima e três aqui, tá? Então, é basicamente isso. Corta a madeira, né, a madeira eu pago para cortar. Aí, eu passo, uso cola branca de boa qualidade, né? Para isso aqui, eu não uso cola caseira, eu uso cola branca mesmo, ou essa daqui, ou a cascores. Eu passo em toda essa parte aqui, só na parte de cima. Aí, cola, né? Lembrando que quando você for cortar a juta, você tem que deixar as margenzinhas passando, que é para você poder fazer o acabamento aqui, ó, ó, aqui atrás, tá? Depois que passa cola, essa parte aqui é feita com cola quente, para você colar aqui, ó. Aí, depois recorta, né? E aí, fica assim, olha. Aqui em cima é todo cola branca. Você cola e estica a sua juta aqui em cima. Aí, o que passa, você passa cola quente e vai dobrando, 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 ó. Aí, depois você corta todinho, todinho, todinho. Aí, você vai trabalhar a sua decoração. Aqui atrás, eu sempre passo uma tinta preta e um verniz depois, vai ficar bem resistente. E aqui em cima, eu faço a minha, né, decoração. Aí, você me pergunta, mas pode deixar assim, né, desse jeito? Não pode, porque aqui tá faltando um acabamento, né? Aí, esse acabamento, eu faço, olha, essa daqui, ó, tem um acabamento. Eu faço uma trança, eu uso o saco de cebola, que é da mesma cor, pra eu retiro os fios e faço uma trança, vai tá fazendo todo esse acabamento. Quando eu não tenho saco de cebola, porque eu trabalho muito a reciclagem. Quando eu não tenho saco de cebola, eu uso a própria juta. Desfio e faço as tranças. Pra poder tá fazendo o acabamento, olha. Faz as trancinhas, né? Eu tiro nove fios, nove. Aí, vou fazendo a trança. Eu faço a trança com nove fios, olha. Faço, que é pra poder tá, né, fazendo aqui, ó, o acabamento. Aqui tem que ter o acabamento pra sua peça ficar, olha, muito bem acabada, viu? E na hora de colar, eu uso cola quente pra colar, tá? Todo o processo é colado com cola quente, olha aí, ó, viu? Eu vou mostrar a peça pronta pra vocês verem, uma peça pronta. Ó, depois que tá tudo pronto, né? Olha, tudo muito bem acabado. Aqui tá faltando só passar o verniz, ou um betume, ou pinta preta e depois passa o verniz, ou simplesmente passa o verniz, né? Olha, só o que tá faltando. E aqui também, nas pecinhas, eu gosto de passar o verniz. Então, eu tenho aqui essa pecinha já pronta, olha. Esse aqui é artesanato rústico, que é o que eu faço com mais frequência. Eu faço outro tipo de artesanato, mas esse rústico, eu faço com mais frequência. Aí, coloquei aqui o nome da minha cidade. Pra esse tamanho aqui, o ideal é três ganchos, né? Olha, esses ganchos que você encontra nas lojas de material de construção. E eu coloco um gancho menor aqui em cima, ó. Eu bato com o prego e o martelo, aí depois eu coloco o gancho. Não tem dificuldade. Esse acabamento é comprado, pronto. Esse aqui é um retalho de napa, né? Gosto muito de trabalhar reciclagem, retalho comigo mesmo. Aqui são retalhos de madeira, ó. Olha, retalhos de madeira, madeira de... Esse aqui é um cedro, é bem levezinho, ó. E aí, a gente pinta, olha. E aí, pra tá fazendo as casinhas. No caso aqui, as casinhas que retratam a história do povo. Mas eu faço também assim, ó, com frases, olha. Esse tipo de... Aí, a decoração em cima, você que decide. Você pode fazer a decoração. Se você pinta em tecido, você pode tá pintando uma flor e tá colando, recortando e colando. Você pode fazer uma decoupagem também em cima. Aí, você que escolhe, ó. O que que você vai fazer? O importante é você... É saber como fazer a base, né? Que hoje nós vamos... A dica de hoje é somente a base. Aí, no próximo vídeo, eu dou a dica de como decorar, tá bom? Um abraço aí pra todos, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe, se você puder compartilhar. E se inscreva no canal.